Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque cê está com Hora Vaga. Está no canal certo! Está no canal certo, galerinha. É o seguinte, estamos mais uma vez aqui em Clash Royale! Eu e o Mano Miguel. Galerinha, é o seguinte, minhas cartas ainda são as mesmas, tá? Eu estou usando agora esse deck. Esse deck aqui foi o meu melhor deck que eu consegui até o presente momento. Todas as minhas cartas, bem legal, bem daorinha. O que mudou foi porque eu consegui bater meu recorde de troféu em 1579. Infelizmente, perdi uma batalha e ganhei outra, mas a outra que eu ganhei tinha perdido mais pontos do que ganhei. Beleza, tchau! E está aqui o nosso line. Esse aqui é o Griflon Gamer. Esse Griflon Gamer, ele é o nosso inscrito da semana. O cara simplesmente foi assistir os nossos primeiros vídeos do canal, mano. Muito obrigado aí, Griflon. Valeu, mano. É isso aí. Bom, galera, é o seguinte... Só um minuto. Nós vamos batalhar agora, galerinha, usando apenas magia. O Griflon, ele é o nosso melhor do clã, ó. Pode ver que ele é o primeiro lugar. Ele tem mais ou menos 200 e poucos troféus a mais do que eu. O cara é simplesmente da hora. Mano, o Miguel está ali em terceiro lugar. Eita, preula. O que é que eu fiz? Não sei, não. Não, sai. Ah, que merda. Está aí, ó. Está aí todos os nossos 23. O Mario, que é aquele jogo Super Mario Bros. E agora ele está no nosso clã. Bom, o Griflon já está pedindo só um minuto, que eu vou só trocar aqui. Aí, beleza, magia. Vou, vou, batalhar. Vamos ter uma batalhinha de poder. É só magia aqui com o cara, né? Gente, eu vou batalhar com o primeiro lugar do ranking. Vamos lá. Vamos lá e vamos que vamos. Daqui a pouco, o Mano Miguel vai batalhar também com ele. Com ele, quem? É, é... Bicho. Foi e... Vamos lá, vamos lá. Estamos... Olha, eu fui melhor. Nossa, parece um marido. Eu fui melhor, eu estou melhor. Posso ver mesmo? Vamos ver aqui no meu... É, cara, tu pode assistir aí. Calma a boca. Vai a merda. Eu acho que tu vai se perder. Vamos ver o que o Mestre Padre fez. Aqui, galera, e se continuar dessa forma, você tem três estrelinhas, mano. Você está perdendo. E ele está no couro, mano. Ele já virou o jogo. Ele já virou o jogo. Ele tem espelho. Só sei disso. Bom, eu estou na frente de novo. Estou na frente de novo. Ah, eu posso tecer, ué. Eu posso jogar um... É, mas torce por mim, tá, mano, Miguel? Não. Ó, joguei um confete ali. Batalha está muito... Ó, só magia, galera. É só magia aqui que está valendo, hein? Ó, eu já estou com o confete, Mestre Padre. Como é que você está torcendo, mano? Pô. O que é isso? Bom, eu estou bem na frente, galera. Tem duas pessoas assistindo a batalha. Torce para o Mestre Padre, gente. Nossa, como é assim? Quase que ele leva. Torce para o Mestre Padre de novo. Eita, prela. Arrochada a competição, velho. Torce para o Mestre Padre de novo. Está muito arrochado. Eita. Caraca, é o primeiro lugar do nosso clã, é o Gri, hein? Uh, torce no... Estou torcendo muito, palco. Aí, já foi. Galera, mano. Já foi. Nossa, eita, preula. Nossa, eu não posso perder agora, gente. É. Calma, 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 calma. Se ele lançar mais uma bomba dessa, eu já era. Meu Deus do céu, não, eu vou perder. Vai, 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 vai. Não, não, chega primeiro. Não, não, não. Vai, vai, foi o Alas. Nossa, não, vai ter revanche. Vai ter revanche, galera. Cara, foi muito da hora, muito da hora, muito da hora. Muito da hora. Perdeste, perdeste. Eu não disse, não, revanche? Calista, é muito bom. Aí, já foi. Nossa, porque a internet está lenta aqui nessa bosta. É que o idiota... Espera, espera, espera que eu vou tirar uma carta aqui, velho. Eu vou tirar uma carta aqui e eu vou colocar o quê? O quê que eu coloco, gente? Fúria não dá. Ah, as flechas. Ih, boa. Vamos lá, galerinha. É revanche aqui. Cara, mas eu perdi por muito pouco, velho. Já tem duas pessoas visualizando aí a batalha. Lembrando, galerinha, que segunda-feira, hoje é segunda, mas de hoje a... Vai ter um campeonato, galera. De hoje a oito dias, um campeonato vai estar valendo. Como assim, campeonato? Vai haver um campeonato, galerinha, no nosso clã. Então você que ainda não é do nosso clã, quer se inscrever... Se inscrever. Se alistar ainda, não sei lá, faz alguma coisa no nosso clã. Vou torcer pro Griflo. Vem pra gente. Não, mano, Miguel, eu não torço pro Griflo. Bom, eu tô ganhando... Vou torcer um Corvette. Um Corvette, aquele carro é Corvette. Que merda, hein? Não sei, cara. Você falou um monte de bosta agora. Ei, eu torço pro meu espadão. Grande bosta, eu vou torcer pro Griflo. Ô, mano, Miguel, eu nunca vi tu ser tão ruim assim, não. Só quero torcer pros caras errados. Sei lá, mano. Caraca, essa bolinha de fogo não tira muita coisa, mano. É, porque você tem ela. Juminha. Deixa eu ver aqui, velho. E ele manda um... Tosse pro Griflo agora. Vamos lá, dá mais um choquinho nele agora. Não, sério? Caraca, eu tô perdendo e feio aqui, velho. Tosse pro Mespai. Só porque ele tá levando andando a torre, que merda. Caraca, essa eu vou perder e feio, galera. Usa o gelo. Vamos usar o gelo pra quê, né? Mespai. Ah, eu entendi o que ele tá fazendo, velho. É mó bota. Tô brincando. Ele tá querendo destruir as tuas duas torres ao mesmo tempo. Que merda, hein? Tosse pro Mespai de novo. Vai, merda. Meu Deus, tá... Caraca, eu tô levando uma surra. Muito surra que eu tô levando. Ai, que veneno é isso? Vai, Mespai. Eu tô torcendo o coração. Vai, Mespai. Que merda. Vai, Mespai. Nossa, eu tô apanhando e feio. Meu Deus do céu. Mano, meu Deus, velho. Eita. Outro pra eu, como é que tu usou? Ah, tá. Júlio, me perdi, ó. Vai, Mespai. Vamos lá. Nossa. Meu Deus. Aí lá vem ele com simplesmente uma... Nossa, eu já perdi, velho. Já era. Vai, Griflo. Já era, sério. Nossa, apelou agora, velho. Nada apelou, não, parça. Ah, já era, gente. Essa eu perdi muito feio, velho. Vai, Mespai. Dá pra ganhar. Que dá pra ganhar, cara? Você tá louco? Tá, mano. Vai. Nossa, ele... Ah, essa foi muito forte. Vamos agora, bicho. Foi muito forte, gente. Foi muito forte. Vamos agora, bicho. Muito bem. Parabéns ao Grif, mano. Ele foi muito fera. Verdade. Ele é o primeiro do coisa, né? Eu já queria demais. Mano, Miguel, eu não vou com você. Sabe por quê, mano, Miguel? Que lixo, mano. Eu sei por quê, não. Porque eu ganho de você sempre, velho. Ah, mano. Eu ganho de você sempre. Então não tem graça. Gente, é o seguinte. Nós queremos anunciar agora o campeonato que vai se iniciar segunda-feira. Não. Então a gente vai estar gravando no domingo. Beleza. Então vai ter batalhas aí pra caramba. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito da hora. Quase eu venci a primeira vez. Por um, por alguns, eu acho que dois segundos de diferença eu tinha vencido. Meu tio. Mas beleza. É isso aí. Gente, é o seguinte. Mano, Miguel, você despede da galera. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. E fui. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like no vídeo pra nos ajudar. E se não é inscrito no canal ainda, agora que você está chegando no canal, se inscreve no canal pra acompanhar os nossos vídeos. Lembrando que esse já é o terceiro vídeo que a gente posta de Clash Royale. Estamos dependendo de vocês para crescer e nós estamos esperando aí no mínimo de 20 likes, galera. Muito obrigado. Não se esquecem. Segunda-feira de hoje, há oito dias, inicia-se o campeonato de Clash Royale no nosso clã Família HV. Valeu, pessoal. E até a próxima. E fui. Fui. Foi muito da hora. Eu quase venci a primeira vez. Por alguns, eu acho que dois segundos de diferença. Eu tinha vencido. Me too. Mas beleza. É isso aí. Gente, é o seguinte. Mano Miguel, se despede da galera. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. E fui. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like no vídeo pra nos ajudar. E se não é inscrito no canal ainda, agora que você está chegando no canal, se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos. Lembrando que esse já é o terceiro vídeo que a gente posta de Clash Royale. Estamos dependendo de vocês para crescer e nós estamos esperando aí no mínimo de 20 likes, galera. Muito obrigado. Não se esquece. Segunda-feira de hoje, há oito dias, inicia-se o campeonato de Clash Royale no nosso clã Família HV. Valeu, pessoal. E até a próxima. E fui. Fui. Tchau. Obrigado.